Dia das Crianças é na... Pesadão! Aqui com o viro do Iegas e olha só, tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino lobo? Menino lobo? Lobinho! Fala lobinho! Fala lobinho! Fala lobinho! Lobinho! Pra menina, pra menina! Minha gatinha! Minha gatinha! Fala gatinha! Gatinha, gatinha! Fala gatinha! Fala gatinha! Pro bebê, tem pro bebê também? Gugudadá! 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 Roupa para o Dia das Crianças, pra todo dia da sua vida é onde? Pesadão! Pesadão! Gugudadá! Gugudadá! Miau! Começando com as camisetas, olha só a grande variedade que você encontra aqui em Marcas, Cores e Modelos e aqui na Mundo Iegas a partir de quanto? 14,90. Quanto? 14,90! Quanto? 14,90! Só 14,90? Só 14,90! Gugudadá! E olha só a variedade que você encontra também de bermudas com preço sensacional em Egas a partir de quanto? 19,90! Quanto? 19,90! Quanto? 19,90! Quanto? 19,90! Aonde? Na pesadão! E você encontra tudo nas melhores marcas, tem skill, tem da Rui, tem crônica e olha só a variedade que você vai encontrar aqui além de bermudas tem também camisetas, inclusive camisetas especiais, dá uma olhada dessa daqui da Hollywood, você só encontra aqui na Pesadão! Pesadão! Os especiais é aqui! Pesadão! E a mulherada também tem vez aqui na Pesadão, olha só a variedade que você encontra de produtos femininos, um mais bonito que o outro e tudo com preço pequenininho na Pesadão! E atenção, acabou o frio, acabou o frio, acabou o frio, acabou o frio, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, suas promoções derruba em estoque da Pesadão, preços sensacionais, desconto de até 50%, 50%, 50%, e aqui, e aqui, e aqui, 50%, olha a variedade de camisetas que você encontra aqui também, tem muita coisa bacana, inclusive aqui no balcão você encontra bonés, bonés de várias marcas, modelos nacionais e importados também, aqui, na Jornal de Menezes Faro, número? 624! Isso! Telefone 3342! 3940! 3940! 3940! 3940! 3940! 4940! 3940! Aonde fica Pesadão na Jornal de Menezes Faro? Aqui, na antiga rua da feira? De domingo! Muito bem, lugar certo, ué? Pesadão! Vem pra cá, Pesadão! Pesadão!